O gestor de governo e finanças da prefeitura esteve na Câmara para apresentar aos vereadores o cumprimento das metas fiscais nos últimos quatro meses de 2019. O município cumpriu todos os compromissos estabelecidos, arrecadamos aquilo que estava programado no orçamento, tivemos uma frustração naquelas receitas que financiam nossos programas de serviços públicos correntes na saúde e na educação e naturalmente quando você tem uma frustração, você arrecada menos do que estava projetado, você acaba naturalmente também segurando a despesa do tamanho da receita, ou seja, você só gasta aquilo que você tem. Então, responsabilidade fiscal absolutamente prudência na decisão do gasto, nenhuma interrupção de serviço, ao contrário, prestação de serviço continuada sempre é o cuidado primordial que a gente tem para não ter nenhum tipo de problema com o cidadão. Além de falar sobre a situação econômico-financeira do município, o gestor também apresentou um resumo do que se pretende fazer em 2020. A continuidade dos serviços essenciais, os investimentos em saúde e educação que melhoram inclusive a vida das pessoas, as novas UBS que estavam programadas, as reformas estão acontecendo, as escolas inovadoras que estão também já recebendo as reformas para poder fazer a adequação do programa, pavimentação na cidade toda recuperando o pavimento que já estava ruim, isso melhora inclusive o transporte público, ele se desloca mais rápido, enfim, tudo aquilo que está programado continua e é óbvio, né, a gente não pode perder nenhum momento, né, o prefeito está muito preocupado com a atração de investimentos, investimentos produtivos, empresas, né, o Rio de Janeiro tem uma excelente infraestrutura, está muito bem localizada, tem mão de obra de boa qualidade e é óbvio que a gente precisa continuar brigando para trazer mais empresas, isso trazendo mais empregos, a gente mantém essa qualidade de vida. A audiência de prestação de contas é uma exigência da lei de responsabilidade fiscal, é uma forma de dar mais transparência às contas públicas, perante a sociedade e aos vereadores, em especial a comissão de finanças e orçamento da Câmara. A gente vê a responsabilidade que o município tem em relação ao dinheiro público, né, então todo esse planejamento e principalmente a responsabilidade de se gastar aquilo que se arrecada, essa é uma grande preocupação que nós vereadores temos em relação a fazer essa fiscalização. Todos os dados apresentados na audiência estão disponíveis no portal da transparência da Prefeitura.